Olá meus queridos, como é que vocês estão? Bom, estou começando esse vídeo mais tarde mas foi após o vídeo do skate que eu achei que eu tinha quebrado meu pé e ele está encheado para um caralho ainda e agora eu estou indo lá no hospital, a primeira vez acho que vocês estão vendo de óculos mas enfim, eu estou indo lá no hospital porque eu realmente acho que quebrou e eu provavelmente vou ter que engessar meu pé então eu vou ir lá e quando eu estiver lá eu mostro para vocês espero que ele fale que não tenha quebrado só tenha luxado mas vamos lá ver, qualquer coisa eu aviso seguinte meus queridos, agora eu estou em casa e olha isso aqui olha isso aqui, olha a merda olha a cagada cara, eu não estou acreditando eu tomei uma injeção na bunda que está doendo pra caralho sério mesmo, está foda agora eu vou ter que ficar deitado aí porque eu não tenho o que eu posso fazer, meu pé está arregaçado bom meus queridos, o seguinte eu vim dar um resumo do que aconteceu bom, como vocês viram no começo desse vídeo estava tudo acarretando para o meu pé estar com problema mas graças a Deus não quebrou, não trincou a única coisa que aconteceu foi o rompimento da ligação do meu pé aí eu tive que passar a comprar remédio cara, que eu preciso de remédio e a médica falou para mim que eu tinha que colocar uma bota no pé tipo, sabe aquelas botas ortopédicas? era essa a bota que eu tinha que colocar mas enfim, o meu pé está arregaçado então eu estou fudido então meus queridos, continua aí na função do pé quebrado meu pé ainda está meio ruim mas já dá para andar melhor do que estava até porque hoje eu ainda andei de moto que eu achei que eu não ia conseguir firmar o pé mas deu para andar até tranquilo meu pézão está aí na função minha mãe está coçando opa e aí a gente vai na piscina porque aí a piscina está limpinha olha que belezinha olha que coisa mais linda que está essa piscina é, vamos entrar né vou botar um guarda-sol colocar o narguinha ali né porque o narguinha não pode fartar cara aí a gente senta ali fica suavinho, tranquilinho botar um gelinho no nargo para ficar geladinho né e vamos lá brincar um pouco e aí e aí e aí o e aí e aí e aí O que é isso? Você é louco família, tá, tá foda o bagulho, só que agora eu vou ficar aqui no sol porque eu tô com um pouco de frio, enfim, é isso, vou me secar aqui, vamos, vou me deitar aqui, agora eu quero me secar, eu tô morrendo, meus queridos, já está anoitecendo, agora o que que eu vou fazer, bom, a Emily provavelmente ela ainda tá na piscina, ou ela já saiu, Emily? Ah tá, tá ali o boto, tá, beleza, eu vou pegar meu chinelo e minha camiseta que eu vou ir no mercado, vou comprar pão pra gente tomar um café, que a gente tá com fome, né, e depois eu monto uma narguilinha, provavelmente a gente entra na piscina de novo, porque a piscina é aquecida, então é tranquilo pra entrar, então é isso, vamos lá no mercado e... Boa ariga! Opa, tem boina? Tem, quando? Me dá uma 3 aves. Somente. Pode ser perfeito? Pode. Obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Vamos embora. Bom, meus queridos, é o seguinte, eu já saí da piscina, já tomei um banho também, tô morto. E eu acho que agora eu vou ir assistir um filme E qualquer coisa, se acontecer alguma coisa Eu mostro pra vocês, porque agora eu tô cansado pra caramba Acho que dá pra ver minha cara, eu tô morto Então vamos lá ver um filmezinho Vou escolher um filmezinho bacana E bora lá, né Enfim, eu tô aqui fora Porque eu tenho que ir no meu amigo e eu tô esperando ele Pra chegar aqui, porque Eu tenho que arrumar o computador dele lá Porque ele pediu ajuda, que deu pau no preço dele E enfim, é isso E tem muita coisa que eu vou precisar fazer Eu tô olhando aqui meio pros lados pra ver se ele já chega E eu não sei se ele vai vir lá de cima Ou se ele vai vir lá de baixo Olha a pessoa aqui Se derrubar, se cair com a moto eu vou dar risada Porque até eu quase caí nessa bosta aqui Opa, tudo bom? Minha mão da porra! Minha mão da porra! Bom, meus queridos, depois que eu arrumei os negócios pro Eric lá, eu vim pra casa Até porque nem tinha muito o que gravar lá E bom, o que que eu vou estar fazendo agora, cara? Tenho que fazer uma live O estúdiozinho eu tô arrumando aqui ainda Tá tudo as paradas aqui Tava limpando o chão porque tinha caído coisa de energia e de tudo Vou tomar um banho primeiro e daí vou começar a live Mas olha isso, cara Chegou umas coisas pra mim, cara E a gente vai ver agora o que que é Provavelmente é o ring light que eu comprei E é um... Eu não lembro o que mais que era Ah, uma cortina pro estúdio Porque essa aqui, cara É muito improvisada Olha isso Elas são, tipo, duas cobertas, ó Que aqui tem a luz do sol É essa primeira E essa segunda E a cortina normal Porque dá muita claridade nesse quarto, mano Porque o sol, ele já nasce ali Fica ali E, meu Arrebenta muito comigo ali É muito claro Eu não sei como é tão claro ali Então vamos abrir esse pacote Pra dar uma olhada no que que é Certo, família? Acho que vocês estão me enxergando de boa Eu espero Vamos começar com esse aqui Eu acho que esse aqui já é a cortina É, a cortininha Tamanho, 2,20 por 1,30 Tcharam Onde é que eu abro essa bagaça, cara? Não, vamos ver se não Bom, vamos dar uma olhada nela Parece um saco de lixo, né, mano? Tá, isso aqui é o que? Isso aqui eu acho que é pra pôr em cima Não sei Pra que serve E não sei nem pra que Sei lá, pra que que é isso aqui Ela veio colada uma na outra Será que desgruda isso aqui, cara? Controle de qualidade Sei lá o que porra que é aquela ali Mas isso aqui deve ser a cortina grande É, ó Bom, eu acho que vai dar bom ali, cara Eu espero, né? Essa parte aqui eu acho que vai no meio Sei lá Olha lá, ela tá rasgada bem aqui no meio Mas eu acho que não vai influenciar muito, cara Isso aqui Cabe em meus dedos aqui, ó De rasgado Mas eu acho que tem problema, né? Só colocar alguma coisa ali Que já fica de boa, mano Abreu Vamos ver aqui Pronto, tá aberto É, ó O ring light aqui, ó Esse aqui vai ser o ring light Ele não é grande Mas ele é bom pra caramba Ele é bem forte Porque daqui a pouco eu vou fazer a live Aí eu vou precisar de claridez nos meus olhos E esse daqui é o ring light, cara Não é grande como eu falei Mas já é suficiente pra mim E a outra coisa que veio Que tá aqui Ela é uma lâmpada Só que ela é uma lâmpada RGB Que é pra pôr no quarto ali também A gente já vai colocar e já vai testar lá Então bora ver, né? Aqui a lâmpada Olha, tem Que controle bonitinho Eu acho que ela é igual as minhas outras luzes Que ficam ali Só que a diferença é que as outras Elas têm bluetooth pra tocar música Essa eu comprei sem Porque ela é igual uma luz de casa Tipo, essas luzes que ficam assim no teto Que elas são mais fortes E vamos colocar lá a cortina Eu vou colocar luz e o ring light pra funcionar Pra ver como é que vai ficar Então bora lá Bom, a primeira coisa a se fazer É tirar isso aqui, né, cara? Aqui, olha É cheio de prendedor de roupa Pra poder segurar E vocês vão ver a claridade Que vai fazer isso aqui A hora que eu tirar Olha isso Nossa, que sol, cara Puxa, passe por aí, cara Beleza, ó Varando aqui Vamos colocar agora A coisa aqui Cara Escureceu muito bem, mano Foi boa Muito boa Só é... Tá rasgado isso aqui, ó Que eu achei bem ruim Que ela tá rasgada Mas como eu não vou ficar nessa casa muito tempo E aqui, ó Essa cortina vai ficar na minha frente depois Pra mim tá perfeito Tá ótimo Meu caceta, caralho Faz... Ó, aqui diminui o brilho Caceta, é forte pra caramba É um branco mais pálido, né? E esse que o branco é mal O ring light, ele vai ficar aqui, ó Obrigado Vai ser mais tranquilo pra ele ficar ali E vai clarear, acho que bem Vamos colocar agora Todas as cores no RGB Que é o objetivo Ficar tudo RGB Então Vou tentar ver o que que eu coloco aqui Porque a live começa daqui a pouco Então bora lá, né, cara Vamos arrumar Como vocês estão vendo E vocês estão vendo Aqui estou eu gravando uma live e um vídeo Então Tudo bom? Aqui tá a live, ó No PC Aqui tá o Hot Que vai jogar agora E vambora, né, mano? Bora lá Mas, meus queridos Esse foi o vídeo Espero realmente que vocês tenham gostado A live aí que teve Ficou muito boa, mano Eu curti muito fazer live E se você quiser tá me vendo ao vivo, mano O link tá aí na descrição Live no Facebook Tá foda pra caramba, beleza? Mas é isso Espero que realmente vocês tenham gostado Desse vlog que aconteceu Se você gostou Já deixa o seu like Vai tá me ajudando muito aqui no canal E vai fazer com que o canal vá mais pra frente Cada dia a mais, beleza? E já se inscreve no canal Se você não for inscrito E venha fazer parte dessa família Que cada vez tá maior, mano A gente tá crescendo muito Já tá com 1.230 pessoas Isso pra mim é muita gente É uma gratificação muito grande E se você quiser também Pode tá me seguindo nas minhas redes sociais Tá aqui embaixo Tá no meu Twitter E no meu Instagram Também tá aparecendo na tela aí pra vocês Vamos bater os seguidores lá Mas não sei que a gente consegue bastante E é isso, né? Se você quiser também Tem a Vatia Online O canal tá ali A parte de baixo na descrição Já tá com o link da Vatia Online também Seu real já vai tá ajudando muito, beleza? É isso, meus queridos Valeu, falou e até a próxima Tchau, 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 tchau Obrigado.